No discurso de abertura do ano judiciário, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou a grande quantidade de julgamentos realizados durante o recesso forense. Foram analisados pelo presidente e pela vice-presidente do tribunal 8.140 processos. Mais de 6 mil petições envolviam assuntos penais. Para Noronha, muitos desses casos não eram urgentes e a prática de entrar com diversos recursos acaba sobrecarregando o judiciário. Grande parte não era caso sequer de análise em plantão. Sequer deveriam ter sido ajuizado. E quando eu falo grande maioria, eu me refiro em algo em torno de 90%, de 80% a 90% do que aqui foi peticionado. Mas que são petições que têm que ser examinadas, apreciadas e despachadas. Acredito que devemos evoluir no sentido de adotar algumas providências para que no tempo não se inviabilize o Superior Tribunal de Justiça. O presidente também ressaltou as melhorias que têm sido feitas no tribunal para reduzir o número de processos em andamento. Como, por exemplo, a implantação da inteligência artificial. Além de investir em tecnologia, o tribunal também está garantindo a qualificação dos servidores. A escola vai muito bem com vários cursos. O procurador-geral da República, Augusto Aras, participou da abertura do ano judiciário e destacou a importância da parceria com o tribunal. Essa aliança do Ministério Público brasileiro com o Tribunal da Cidadania, em sua missão de contribuir para a segurança jurídica do país, vem sendo fortalecida na busca da uniformização da jurisprudência da legislação federal, contribuindo ao Ministério Público para que isso ocorra no âmbito dessa grande acordo que tem a sagrada missão de preservar a unidade do direito federal. Depois dos discursos, os ministros que fazem parte da Corte Especial retomaram a agenda de julgamentos. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos no período do recesso. Esta semana, as seis turmas do STJ também voltam aos trabalhos, com sessões às terças e quintas-feiras. Tchau, tchau.